Fala meu amigo, fala amiga, tudo bem? Marcos Oliveira mais uma vez aqui e hoje é o tópico de número 12. E se você não está entendendo nada do que eu estou falando, nós estamos aqui fazendo um cronograma com 30 itens onde eu estou postando um vídeo por dia. É um cronograma sobre organização, tá bom? Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu vou pedir para que você volte ao primeiro vídeo e assista desde o começo, porque lá atrás tem informações importantes, tá bom? Bom, então hoje, tópico de número 12. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Bom, tópico de número 12. Hoje, então, nós vamos fazer o seguinte. Exercite a troca entre os acordes a fim de ganhar maior velocidade. Nós já escolhemos alguns acordes anteriormente e já trabalhamos algumas músicas que deram para a gente outros acordes. Então, esse é o momento de você pegar o que você já tem, ver se tem algum acorde ali que não está funcionando muito bem e melhorar a troca entre esses caras, tá? Mas qualquer acorde que tiver mais ou menos, você vai lá e resolva, tá? Faz a troca dos acordes. Eu já dei essa ideia aqui, mas vou mostrar de novo como eu faço para aumentar a velocidade na troca dos acordes, tá? Aqui, uma fórmula, por exemplo, vamos dizer que eu vou pegar o Dó com sétima maior e nona e o Ré menor com sétima e nona para fazer essa troca, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é observar o desenho dos acordes. A posição dos dedos, como está sendo posicionado e por aí vai. Se tem dois dedos na mesma casa, isso é importante para eu decorar, vai facilitar um pouco a minha vida. Por exemplo, eu já chego nesse Dó com sétima maior e nona aqui, ó, observando esses dois caras. Olha que legal. Já cheguei aqui, ó, botei aqui, esse cara vai vir aqui na terça do acorde e esse cara aqui vai ser a sétima maior do acorde. Então, eu já pensaria assim, ó, terça maior, sétima maior. Botei aqui, ó, terça maior, sétima maior. Tá vendo? Quinta corda, segunda corda, terça maior, sétima maior. Opa, desculpa. Estou fazendo cagada aqui. Esqueci que não pode falar cagada. Beleza? Então, tá aqui meu acorde. E aí, fui lá, primeira forma. Eu pego um acorde que eu já sei tocar, que eu tenho facilidade, um acorde fácil. E aí eu posso fazer troca com esse cara. Por exemplo, vou pegar aqui o Mi menor. E, ó, olha que legal. Do Mi menor para o Dó com sétima maior e nona, ó. Esses dois caras aqui, eles vão abrir para cá. Olha que legal, aqueles dois carinhas. Abriu aqui, depois eu coloco a terça maior e a sétima maior aqui, ó. Volto para o Mi menor. Abri. Botei aqui terça maior, sétima maior. Mi menor. Abri. Terça maior, sétima maior. Beleza? E aí, claro, depois eu vou aumentando um pouco a velocidade. Se possível, eu vou botar um metrônomo aí para fazer essas trocas. Ajuda bastante. Poxa, mas aí, eu fui lá, então trabalhei. O Dó com sétima maior. Pô, tá de boa. E aí agora eu quero fazer... O Dó com sétima maior e nona, tá? E agora eu quero estudar o Ré menor com sétima e nona. E aí, beleza. Esse aqui é o desenho. Mas olha aqui, ó. Três dedos na mesma casa. Então, eu já começaria por aqui, ó. Tônica aqui, ó. Sétima menor e a nona. E depois a terça menor, eu colocaria aqui embaixo. Ó. Os três dedos aqui. Terça menor. Os três dedos aqui. Terça menor. Aí eu vou ver aqui, ó. Dó com sétima maior e nona. Quando eu vou para o Ré menor com sétima e nona, Aqui, ó. Esses caras já vêm para cá, ó. Já se movimentaram aqui. Terça menor. Ó. Se movimentaram aqui, ó. Já vêm para o lugar. Terça menor. Beleza? Então, essa é uma ideia que você pode utilizar aí para ganhar novos acordes ou até mesmo aumentar a velocidade dos acordes que você já tem. Tá? Poxa, Marcos. Todos os meus acordes hoje já estão funcionando bem. Pô, escolhe aí mais uns quatro, cinco acordes para fazer esse processo. Quanto mais acordes você ganhar, melhor. Porque você vai acabar utilizando esses caras em algum momento. Tá legal? Além disso, eu vou pedir também para você não deixar de lado as músicas que a gente já pegou. Então, toca pelo menos três vezes as músicas que você já pegou anteriormente, tá? É importante dizer que se você puder pegar essas músicas e tocar sem cifra, muito melhor. E é por isso que ao longo do cronograma eu vou estar pedindo sempre para vocês tocarem essas músicas novamente. Porque eu quero que essas músicas fiquem na cabeça de vocês mesmos. Para quê? Quando você deixar de usar a cifra, você vai estar exposto ao som. Você vai estar prestando mais atenção aqui com o seu ouvido. E isso vai melhorar muito porque você vai usar tanto aquela sequência de acordes que daqui a pouco uma música que tem aquela sequência de acordes, o seu cérebro começa a acusar e dizer Opa! Opa! Aqui é dói, aqui é sol, aqui é lá menor, aqui é fá. E por aí vai, tá? Então, estude. Faça essas músicas três vezes, tá? Pelo menos. Se você estivesse fazendo de dois em dois dias, faz ela três vezes hoje, três vezes amanhã. E estude os acordes hoje e amanhã. Agora, deixa eu falar contigo rapidinho. Porque dia 18 agora, a turma de harmonia já está começando, tá bom? Ó, 60 reais por mês é muito barato. Tá, e o que você vai ter? Você vai estudar comigo, vai ter uma aula por semana. E a aula é ao vivo. Isso, ao vivo. Então você pode tirar as dúvidas tete a tete comigo. Só que além disso, as aulas também ficam gravadas. Você tem acesso a mim sete dias por semana para tirar as suas dúvidas. Ah, Marcos, eu não consigo estudar naquele dia da turma. Não tem problema. Você pode assistir quando e onde quiser. E em tempo real você pode falar comigo. Ou para tirar as suas dúvidas, sete dias por semana. Além disso, tem apostila com mais de 120 páginas. Tudo explicado passo a passo. Ó, você não pode perder. Dia 18 agora, a gente está começando. Vou deixar um link aqui para você falar comigo diretamente. Tá bom? Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui, ative o sininho. E para você que já é de casa, dá aquele like maroto. E coloque aí o que você está achando do nosso cronograma aqui nos comentários. Tá bom? Até amanhã. Amanhã tem vídeo novo, hein? Tchau. Tchau. Tchau.